Daqui do mundo Nós queremos é mais Do alto da cidade até a beira do cais Mais do que um bom bronzeado Nós queremos estar do seu lado Nós tamo entrando sem óleo Tem creme Precisando a gente se espreme Trazendo a farofa e a galinha Levando também a vitrolinha Separa o lugar dessa areia Nós vamos chacoalhar sua aldeia Mistura sua laia Foge da raia Sai da tua caia Pula na baia Agora nós vamos invadir sua praia Mistura sua laia Foge da raia Sai da tua caia Pula na baia Agora nós vamos invadir sua praia Sua praia Agora se você vai se incomodar Então é melhor se mudar Não adianta Nem nos desprezar Se a gente acostumar a gente vai ficar A gente tá querendo bailar E a sua praia vem a calhar Não precisa ficar nervoso Pode ser que você ache gostoso Ficar em companhia Tão saudável Pode até de ser bastante recomendável A gente pode te cutucar Não tem arredo não vai machucar Mistura sua laia Foge da raia Sai da tua caia Pula na baia Agora nós vamos invadir sua praia Mistura sua laia Foge da raia Sai da tua caia Pula na baia Agora nós vamos invadir sua praia Agora nós vamos invadir sua praia Mistura sua laia, longe da raia Sai da tua caia, pula na baia Agora, nós vamos invadir sua praia Mistura sua laia, longe da raia Sai da tua caia, pula na baia Agora, nós vamos invadir sua praia Sua praia Nós vamos invadir E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí